Infelizmente todo o país está em luto, ela não resistiu e acabou de falecer. Tem essa e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Internada há quase um mês em estado grave, a atriz Maide Moll teve o seu quadro de saúde atualizado nesta sexta-feira, 4 de outubro. A jovem foi encontrada inconsciente em um hotel em São Paulo no mês passado, após três dias desaparecida. De acordo com informações do Splash Wall, a atriz Maide recebeu alta da UTI na quinta-feira, 3 de outubro, sendo transferida para a enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vale lembrar que desde que foi encaminhada a unidade de saúde em setembro, Maide permaneceu em estado grave, mas estável. Recentemente, Michele Rodrigues, amiga da artista, comunicou pelas redes sociais que ela não possuía previsão de alta. Até o momento, vale destacar, as investigações do caso envolvendo o seu desaparecimento e como foi encontrada, seguem em andamento e sem nenhum novo detalhe revelado. Maide foi encontrada no dia 5 de setembro, ou seja, amanhã completará um mês da sua internação. Mas quem é Maide Mal? Geliane Maide Mal é uma jovem atriz de 23 anos que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de stream como O Rei da TV, do Star Mais, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, do HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna. Nas redes sociais, ela também compartilhava os seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. Então, graças a Deus, né galera, que a atriz pelo menos recebeu alta. Isso já é um bom sinal para quem estava em estado grave, né galera. Deixe o seu comentário aqui abaixo se vocês estão felizes com essa notícia. E vamos à próxima notícia. Filho de Cid Moreira, Roger quebrou o silêncio sobre o motivo de não ter ido ao velório do pai. O estilista que tem uma relação tumultuada com a madrasta, Fátima Sampaio, desde quando o âncora era vivo, alegou que não se sentiria confortável na despedida. Sinceramente, eu tive medo pela minha própria vida. Desabafou. Em depoimento enviado ao site Notícias da TV, neste sábado, dia 5, Roger contou que Fátima pediu na justiça uma medida protetiva contra Roger e Rodrigo Moreira, impedindo-os de entrar em contato com o pai desde o início de 2023. Eles foram proibidos de se aproximar de Cid, mandar e-mails, telefonar ou fazer qualquer tipo de contato sujeito à multa e até prisão. Roger afirmou também que sequer foi informado sobre o quadro de saúde do pai. Isso tudo me pegou de surpresa, porque eu nem imaginava que ele estava internado em estado grave há quase 30 dias, porque ela escondeu da família e dos amigos. Ela escondeu até o fim. Ele disse ainda que tinha um compromisso profissional em um filme da HBO e que decidiu manter o trabalho, até em respeito ao pai, que o ensinou a exercer sua profissão com todo respeito. Meu pai tinha prazer de falar sobre Caxias, coisa que aprendi com ele durante nossa vida entre pai e filho, em mais de 20 anos de convivência. Eu trabalho desde os 9 anos e nunca parei. Hoje sou profissional cabeleireiro renomado no Brasil, atendendo mais de 60 atrizes globais e, no exterior, embaixador do Rai Brasil Orlando. Passo bem longe de vagabundo, como muitos falam abertamente na mídia. E aí galera, o que vocês acham dessa decisão, né? Ele disse que ficou com medo de ir ao velório do pai por receio de acontecer alguma coisa. Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Infelizmente faleceu aos 89 anos a atriz britânica Maggie Smith, lenda até vai. Ela detestava ser chamada de ícone. Dizia que hoje em dia tudo é ícone, que todo mundo que existe há algum tempo é um ícone empoeirado. A grande Maggie Smith era conhecida por esse humor britannicamente azedo, pela fraqueza e por um talento fora da curva. Levou duas vezes o Oscar Melhor Atriz em A Primavera de uma Solteirona e Melhor Atriz com Adjuvante em Califórnia Suite em 1971. Teve outras quatro indicações ao Oscar. Ganhou oito prêmios BAFTA, a Academia Britânica e quatro M's. Recebeu da realeza o título de Dama da Ordem do Império Britânico. Era muito respeitada. Brilhou tanto em peças de Shakespeare e Oscar Weed quanto em filmes como Mudança de Hábito e a Saga Harry Potter. Maggie interpretou a Minerva, uma bruxa sagaz, poderosa. Então aqui fica galera, os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. A cantora Simone de 48 anos fez um desabafo nas redes sociais na noite da última sexta-feira após usuários da web insinuarem que ela seria a própria culpada pelo seu diagnóstico de câncer. A artista teve um tumor no intestino que está em remissão e passou por tratamento oncológico. Não culpe quem está doente. É doloroso e profundamente injusto quando alguém insinua ou afirma diretamente que uma pessoa com câncer é culpada por sua própria doença, sugerindo que o câncer é uma consequência de mágoas guardadas ou de uma suposta incapacidade de perdoar. Essa perspectiva não apenas falta com a verdade, mas também é cruel, pois ignora a complexidade e a multifatorialidade dessa doença devastadora. A ciência nos mostra que o câncer resulta de uma combinação de fatores como genética, exposição a substâncias cancerígenas, estilo de vida e muitas vezes fatores além do controle da pessoa. Reduzir tudo isso a uma questão de culpa pessoal é desumanizante e cruel. Completou. E realmente, pessoal, o que a Simone falou faz todo sentido. Não tem lógico que as pessoas culparem quem está com câncer pela doença. Deixe o seu comentário o que vocês acham dessas pessoas que fazem isso. e até o próximo vídeo.